Meus cumprimentos ao vereador Aldrini, quero parabenizá-lo pela iniciativa. Em seu nome, cumprimentar todos os vereadores que compõem essa Casa de Leis. Cumprimentar o representante da Coordenadoria de Cultura do município de Macapá. Cumprimentar o Guinho. Em seu nome, cumprimentar todo o movimento hip-hop. E quero fazer uma referência de maneira muito especial ao Bi e ao Josiel, ao Sandro Guerra. São pessoas que compõem esse movimento, que têm uma contribuição significativa para que o hip-hop aqui no Macapá exista. E um abraço do governador Valdes, que durante a sua administração está incentivado de forma incondicional o movimento hip-hop. Fico muito honrado de estar aqui participando desse momento. Acompanho de perto o movimento hip-hop. Gostaria de dedicar mais tempo ao movimento, mas a missão de conduzir as políticas públicas para a juventude do estado do Amapá me levam também a disponibilizar tempo e dedicação aos diversos movimentos de juventude, às diversas juventudes que se organizam no estado do Amapá. Mas o hip-hop, sem dúvida nenhuma, é uma vertente muito forte da nossa juventude. O hip-hop no estado do Amapá, ele tem conquistado os passos, ele tem quebrado barreiras. E isso graças à luta dos ativistas do movimento, daqueles que fazem o hip-hop no dia a dia ser um movimento forte, mais organizado e que lutam dia a dia pela conquista do seu espaço. O vereador Hilton falava, o vereador Aldrin, a respeito do espaço do movimento hip-hop na Escofeira. Isso foi fruto de discussão, de debate no gabinete do governador. E graças a esse trabalho feito pelo próprio movimento, o governador disponibilizou espaço desse grande evento que o estado do Amapá organiza. O movimento hip-hop também tem discutido dentro da polícia militar a questão do preconceito, essa discriminação que o próprio aparelho público, de segurança pública, às vezes impõe ao movimento. Pela forma de se vestir, pela forma de se conduzir, pela forma de se agir. Então, todas essas barreiras estão sendo quebradas a partir dessa organização. E dentro do maior programa de juventude que o Amapá tem hoje, que é o programa Amapá Jovem, eu tenho a satisfação de ter uma parcela significativa de jovens que estão levando hip-hop nas escolas, nos bairros, nas comunidades mais distantes. Aqueles que não têm acesso ao movimento passam a ter esse acesso. E eu quero desejar todo o movimento, muita sorte, prosperidade, que as pessoas que estão levantando essa bandeira de luta possam continuar. Que a partir dessa iniciativa do vereador Aldrin, o poder público municipal também possa abraçar o hip-hop, que a Câmara de Vereadores possa ter o hip-hop muito perto, que vale a pena. É um movimento muito sincero, são pessoas honestas, que lutam pela cultura, que lutam pela juventude, que merecem todo esse espaço. Eu sou um amante do hip-hop, não sei dançar, ainda vou aprender um dia, mas quero dizer que esse movimento, se depender do meu esforço como gestor público, vai crescer. E eu estou do lado do movimento hip-hop, porque é uma cultura bonita, bela, que tem que ser incentivada para ocupar o tempo livre da juventude, e até mesmo para gerar emprego e renda, porque o movimento tem pensado nisso, e ele tem condições, tem viabilidade para que isso aconteça. Então, quero desejar uma boa sessão a todos, parabéns à Câmara de Vereadores, na pessoa do vereador Aldrin e do presidente Hilton, e que Deus abençoe a todos. Muito obrigado.